E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o Tielo Emerson, vocês assistem agora o canal Metal Musicast eu vou falar pra vocês sobre um lançamento, EP ao vivo, tá pra sair, mas antes eu gostaria só de lembrar a todos que aqui no canal Metal Musicast eu costumo fazer um resgate da história das bandas clássicas, vocês viram eu fiz uma série especial inteira falando sobre a carreira do Bruce Dickinson antes do Iron Maiden falei também sobre a carreira solo do vocalista quando ele saiu do Iron Maiden, tem tudo aí na playlist já fiz uma série especial comentando toda a discografia do Accept, são 16 vídeos, uma biografia da banda agora eu estou fazendo com o meu amigo Daniel Yasbeck a série especial Udo, discografia comentada conseguimos entrevistar o próprio Udo Dirk Snyder, dê uma conferida aí se você ainda não assistiu entrevista sensacional, curtimos demais falar com o cara e agora eu faço também alguns vídeos trazendo notícias sobre lançamentos de CDs, vinis ou em plataformas digitais, então a gente faz o resgate da história, mas a gente conta também sobre as coisas que estão saindo no mercado, beleza? e neste vídeo aqui eu vou falar sobre a banda The Dead, Dazies, os caras estão pra lançar um EP ao vivo ano passado eles lançaram um álbum completo chamado Holy Ground, eu até coloquei na minha lista de melhores álbuns de hard rock de 2021, tá aqui ó, baita disco e agora eles gravaram um show ali na Inglaterra, na Rock City Nottingham e estão lançando alguns singles, já chegaram no quarto que tem a música Burn do Deep Purple pra quem não conhece a banda, ela é um projeto que foi formado ali na Austrália por um empresário que é o guitarrista, é o David Lowy, é um dos guitarristas na outra guitarra está o Doug Aldridge, lembrem, ele tocou com o Dio, baita guitarrista tocou com o Whitesnake também e o empresário guitarrista, ele é um cara milionário, ele é um herdeiro de uma grande companhia de aviação ali naquele país, tem uma grana absurda e ele contrata músicos de primeira qualidade pra participar do projeto dele os caras não chamam nem de banda, eles chamam de coletivo porque já passou tanta gente pelo The Dead Days e a gente já vai ver aqui alguns dos músicos que já fizeram parte da banda mas agora os caras estão pra lançar um EP ao vivo eles já lançaram quatro singles um da música Rise Up, que tá no álbum Burn It Down que é o quarto álbum da banda outra música é Bustle and Flow, que tá aqui no Holy Ground, música originalmente lançada aqui no quinto álbum Long Way To Go, que tá no Make Some Noise, que é o terceiro álbum e agora saiu a Burn os caras colocaram clipes de todas essas músicas nos clipes eles têm ali lyric videos em algumas delas cenas da turnê que eles fizeram ali pela Inglaterra eu conversei com o Glenn Hughes no ano passado, pouco antes dele fazer essa turnê confira aí também a entrevista, baita conversa que eu tive com o Glenn Hughes pensem o quanto eu fiquei feliz em conversar com o cara eu curti de Purple desde a minha adolescência eu curti outras bandas das quais ele fez parte Black Sabbath, tudo por onde ele passou eu prestei atenção, de repente eu tô recebendo a ligação do cara aqui pra entrevistá-lo a entrevista ficou boa, eu tinha alguns minutos pra falar com ele ele estava muito gripado, estava numa série de entrevistas pra vários veículos de comunicação, tava cansado mas mesmo assim ele foi muito simpático, muito atencioso você pode dar uma conferida aí no canal Mental Musicast vou até colocar aí nos comentários o link pra entrevista e agora ele está no Dead Days essa banda não me chamou muita atenção no começo vou confessar pra vocês, o primeiro disco deles tinha o vocalista do Inexus, John Stevens não me chamou muita atenção, eu nem ouvi na época quando veio o segundo álbum, aí eles colocaram o John Corby vocalista que já fez parte do Motley Crue um cara que tem muito talento, canta muito mas infelizmente parece não dar muita sorte porque ali no Motley Crue ele gravou um baita álbum que é o álbum auto-intitulado dos caras não tem muito a ver com o próprio Motley Crue com os anteriores deles, mas é um baita disco mas não virou muito pro cara não era uma fase boa do Motley Crue o cara ficou com aquela pecha tipo o Blaze Bailey no Iron Maiden, sabe? saiu, não era o cara pra banda mas o disco é muito bom e o cara canta muito e agora ele gravou alguns discos aqui também ele gravou o Revolution, o Make Some Noise e o Burn It Down são três discos, o segundo, o terceiro e o quarto e agora o quinto disco veio com o Glenn Hughes no vocal e o baixista Marco Mendoza também saiu então o Glenn Hughes assumiu as duas funções vocal e baixo, com muita competência quando o Glenn Hughes entrou na banda aí sim eu resolvi prestar atenção eu vinha ouvindo cada um dos álbuns mas não me interessava muito dos anteriores são até bons álbuns mas eu não sei porque eu deixei meio que passar quando chegou o Glenn Hughes eu falei não, peraí, aí peguei comprei esse aqui, o Holy Ground e ouvi com atenção e realmente é muito bom ainda mais porque eu fui fazer a pauta pra entrevistar a voz do rock, né? o que é importante a gente falar aqui os caras vão sair em turnê de novo vão fazer uma turnê europeia ali ao lado do White Snake vão passar em alguns festivais alguns shows com o White Snake vai ter show até com o Judas Priest acho que eles vão dividir palco de festival mas eles vão ser a banda de abertura do Foray, né? eles vão fazer uma turnê agora de junho até agosto onde eles terminam no Time to Rock Festival e eles vão promover estes quatro singles ao vivo e vão lançar depois o EP o EP ao vivo, né? e essa versão de Burn é muito interessante a música é excelente não precisa nem falar, né? é um dos hinos do hard rock do hard setentista do metal até pra quem considera ali essa fase do Deep Purple com essa música um heavy metal ela é uma música que exige muito da voz do Glenn Hughes quando eu entrevistei ele eu falei pô, como você faz pra em 50 anos de carreira cantar em alto nível ele canta bem ainda você vê ao vivo eu não sei eu não tenho ouvido suficiente pra perceber overdubs se tem muita emenda de estúdio mas o produto que tá sendo entregue já tem nas plataformas digitais todas elas ele é muito bom o cara manda muito bem é claro que você não pode comparar com aquelas versões ao vivo que a gente acostumou a ouvir que a gente cresceu ouvindo dele lá nos anos 70 arrebentando tudo mas mesmo assim mesmo não podendo fazer essa comparação com muita sabedoria técnica ele consegue se sair muito bem ele ainda canta em alto nível e a Burn tá excelente é claro que a gente também tá acostumado com a sonoridade do Hit Blackmore e vem os guitarristas que são excelentes aí Doug Aldrich tocou com o Dio me lembro muito bem ele tocando com o Dio mas tocou também com o Whitesnake e vários outros projetos e ele é um baita guitarrista e tem o David Lowe que é o empresário que é o empresário que paga a galera pra fazer parte da sua banda não compromete o cara não compromete eu até perguntei pro Glenn Higgs como é depois de ter tocado com o Tony Iommi com o Hit Blackmore com vários feras aí da guitarra como é tocar agora com o Doug Aldrich e David Lowe não foi uma pergunta maliciosa mas eu queria que ele comentasse alguma coisa a respeito disso como eu disse ele tava um tanto cansado muito gripado as respostas dele foram objetivas ele não se alongou muito ele faz lá o seu comentário a respeito dos guitarristas da The Dead Days só pra comentar aqui a faixa Rise Up é um baita hardão com assim um background bluseiro sabe é pesada é muito boa a Buster & Flow tá aqui é uma música bem zeppeliana Led Zeppeliniana parece muito Led Zeppelin The Dead Days é uma banda que tá com o som calcado ali no hard setentista mas tudo isso embalado numa produção mais atualizada atenção pra timbragens mais atualizadas mas é uma banda assim que não soa retrô não soa datada mas tem os elementos dos grandes clássicos dos anos 70 essa é a ideia esse é o padrão que os caras seguem mas é bom é bom não é datado não é um negócio que você fica ouvindo como se fosse uma paródia não é uma banda muito boa assim principalmente agora aqui eu não passei a gostar mais dos anteriores eu gosto mais desse com o Glenn Hughes só pra constar aqui na batera os caras tem o Brian Teach que também toca no White Snake e falei dos dois guitarristas falei do Glenn Hughes na batera nesse EP ao vivo é o Tommy Clufetos que também toca com o Oz só pra terminar eu falei do Buster & Flow falei da Rise Up e a Long Way To Go que é aquele que tem um clipe de um cara na moto na estrada é esse tipo de hardão setentista pesado de música estradeira mas sensacional eu gosto muito então vamos curtir The Dead Days e depois eu tenho mais vídeo de notícia sobre lançamento pra vocês valeu tamo junto aproveitem pra se inscrever compartilhar dá seu like valeu forte abraço a todos vocês tamo junto